Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui do Vlogs na área Hoje vou fazer um vídeo bem diferente pra vocês rapaziada Vou deixar vocês com dúvidas Vou deixar o suspense no ar, como vocês podem ver aí na thumb, no título do vídeo Sim rapaziada, nós vamos ter um novo mascote aqui em casa Que demais! Será que vai ser um peixe? Precisa limpar esse aquário, tá? Não repara nisso não Olha, preciso dar uma lavadinha nele Mas então rapaziada, manda Dá um frio aqui que você é louco, vai ficar aqui deitadinho Aqui, aqui Aqui, ó Fica aí, fica Entra, entra, então entra, entra Vai direto no sofá Ai, gente grande Sai, se a mãe vê, filho, se a mãe vê Ela bate em nós Tá, senta aí, então, senta Vamos conversar Então Que que é isso? Senta aí, senta Olha aqui Olha aqui, pô Ai, meus olhos castanhos Não quer dar atenção pra mim Vou tirar daqui, senão ele vai começar a comer Fih, você tá atirando Fih, você tá atirando, hein? Fih, você tá atirando, hein? Sai daí E ainda vai ter um novo mascote Mano, não sei o seu cachorro Você vai ser um gato Você vai ser mais peixe Você vai ser um hamster Você vai ser um pato Vamos tirar cinco minutos aqui, então Sem perder a amizade Olha o pau quebrando, pai Eita, porra Liga na baixa, pai Eita, porra Olha o pau quebrando, pai Eita, porra Liga na baixa, pai Eita, porra Quero que vocês comentem o que vocês acham que vai ser, mano Quero que vocês comentem Comenta bastante, rapaziada E você que tá assistindo esse vídeo aí e não é inscrito Mano, se inscreve no canal aí, família Falta pouco Pouquinho pra não chegar a mil inscritos, mano Ah, que chega logo Glória a Deus, aleluia Se me inscreve Ah, gente, que chega logo se me inscrito Falou, ó, amigos, ó, amigos Se inscreve aí Sai, sai Tarado Seu tarado Sai, seu tarado Seu tarado Seu tarado Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Mano, eu não acredito nisso Corro Sai fora Novidades no canal, rapaziada Vai ter novidade no canal, mano Comenta muito aí o que vocês acham que é, mano Comenta aí, mano, rapaziada Vamos interagir Vamos interagir E, mano, pra você que chegou agora no canal Também seja bem-vindo Eu sou o Bidu Eu tento postar um vídeo por semana aqui Às vezes sai dois Às vezes sai um Às vezes sai um a cada duas semanas Que o bagulho é triste, rapaziada Mas é o seguinte, mano Espera que seja tudo normal Espero que eles se acostumem, né, filho? Você vai se comportar? Hein? O que foi? Bença, pai Bença Deus abençoe Mano, que coisa linda Que bonito Que bonito Ai, que lindo Vou estar montando aqui o O pratinho de ração Vou mostrar pra vocês o que eu vou colocando a ração Às vezes Às vezes eu não vou colocar Batata doce Ou colocar algo cozido Mas é bem difícil Você gosta, filho? Você gosta? Então dá um beijo no pai Ou não, não Não, sai que você tá Você vergonha Viu? Você tá muito sem vergonha, filho Você tá muito sem vergonha Mano, vocês não tem noção Do que está por vir, mano Então, mano, rapaziada Deixa seu like aí, mano Vai deixando o like Vai, senta o dedo no like Bastante, rapaziada Pra tá ajudando nós também, mano Porque o todo mundo vai entender Que você tá gostando dos vídeos Né, filho? Deixa eu ser vergonha Ai, rapaziada, ó Tá preparado aqui, ó Rassou Eu vou cozinhar Mano, tem gente que fica me perguntando pra mim Ó, olha como que ele é, ó Senta Senta Da pata A outra Da pata A outra Da pata Da pata A outra Come Aí, ó Viu, ó Mano O segredo é esse, filho Da ração Ração Ovo Batata doce Mano, tem E também a ração, mano A ração Aqui, ó Aqui eu uso Não é tipo Fazendo divulgação da marca Nem nada Mas é que eu compro, mano É especial dog E eu dou pra ele Muitas das pessoas Que vem na rua Perguntam Que ração que eu dou Nossa, a cabeça dele é grande Né, Anderson? Mano, várias pessoas perguntam Não sei se Eu já me acostumei com ele Já Eu acho a cabeça dele normal Mas quem vê Fala que é grande Não, né, filho? Seu cabeçudo Seu cabeçudo Não ajeitei com ela Manda bala Também, ó Tem que comprar Aqui, ó Essa ração aqui Que eu dou pra ele, rapaziada Tem que comprar O saco tá vazio Vou comprar hoje E aproveitando Já vou comprar As coisinhas Pro novo mascote, né? Não sei se é um Não sei se é um pá Não sei se é um hamster Eu queria um hamster Bastante, né? O Gui ter O Gui arrumar pra mim, né? Mas acabou não dando certo Mas vamos ver O que vai vir agora Rapaziada O novo mascote, mano Então espere Os próximos vídeos Pra você saber Qual que é o novo mascote E comenta bastante aqui Se você tem dúvida, mano Mano, o Bidu Eu acho que é um pato Eu acho que é um peixe Eu acho que é um cachorro O Bidu Eu acho que é isso O Bidu Eu acho que é aquilo Mano, comenta aí Vamos interagir, rapaziada Mano, espero que você tenha gostado Desse vídeo aí Então deixa o seu likezão Se inscreve no canal E se você não é inscrito E rumo a mil inscritos Rapaziada, falta tão pouco assim Mano, falta tão pouco Mano, quando estiver perto Pertinho de chegar A mil inscritos Dependendo do dia que for Eu vou pegar Vou abrir uma live Rapaziada Vou abrir uma live Eu com a Helena Vou abrir uma live no YouTube Até chegar a esse mil inscrito Rapaziada Então Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Falou, fui, é nóis Tchau 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 Tchau